E aí galera, beleza? Eu sou o Dr. Dubreg, estamos aqui em mais um vídeo, olha que faz tempo que eu não gravo vídeo, hein gente? Só lembrando, você que ainda é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, dá aquele joinha, famoso tapa no dedão. Galera, eu sei que eu tô um pouco ausente do canal, é porque você já sabe que eu tô voltando aí com a TV online, com a TV Apoioca, inclusive o link é na descrição, segue a gente lá, top de linha. Toda sexta-feira vai estar aqui o Jornal Sem Sal, todo sábado é dia de feira e provavelmente próximo mês a gente já vai começar todas as quartas o podcast, que é o Pobrecast, beleza? Aqui na minha casa tem duas pessoas aí, duas autarquias, né? Uma delas é Pedro Menezes e a outra, que não pode faltar, né? Vem! Vem cá, moleque! Vem cá, Pepeita! Vem cá! Ela tá aqui, gente, ó! Foi um amiguinho novo, tá brincando com o Pedro? Olha a altura dele, ó! Só que não! Então, galera, eu já fiz mais ou menos, eu não cheguei a fazer vídeo, mas eu tinha esse meu bebezinho, que eu já fiz live com ele, e Pedro, quando viu, enlouqueceu. Eu quero um, eu quero um, eu quero um, inclusive, né, Pedro? Verdade, hein? Doideia, velho! Me chegou, homem! Doide, doide por ele, quis comprar esse meu, eu disse, hum, nem no teu Xbox, o Série S eu não troco. Só que ela perreou, arrumou a grana, chegou o dele agora. E aí? Vamos abrir, gente? Só que a gente só vai abrir depois da vinheta. Bom, galera, a gente tá aqui com o meu, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o que é. Vamos logo aqui abrir o dele, né? Eu, inclusive, nem abri, não é por conta de liberdade não, que eu sei que ele liberaria. Eu abri, testar, mas como é dele, a gente vai ter, vamos dizer assim, a nossa surpresa junta, né? Tem que abrir aqui com muita calma, gente, porque ele é muito fraco, né? Tem que abrir com muita calma. Com calma ainda. Muita calma, né? Não pode estragar o... Crianças, não usem faca, viu? Eu uso porque minha mãe deixa. Ah, que boa, minha mãe não sabe nem que eu tô usando faca. Pronto! Abra, rapaz. Abra! Não, não abre. Tá doidito, ó. Tá escorrendo aqui a bala na boca dele, ó. Vai, vai, vai. Esse veio mais embrulhado, bem mais embrulhado que o meu, viu? Lembrando que isso aqui a gente comprou, se não me falha a memória, foi numa sexta-feira. O rapaz só postou na segunda. Então, quer dizer, se postou na segunda, hoje é quarta-feira. Positivo. Então, chegou na... Antes de abrir, vamos ver aqui tamanhos. É bem maior que o meu, não sei porquê. Por que esse aqui tá maior que o meu? Eu não estou entendendo. É porque é o dele. Veio na caixa, gente. Olha. O meu não veio na caixa. O meu só veio na embalagem. Então, o dele, ó. Veio na caixa. Provavelmente o dele vai vir completinho, né? O meu só veio ele. Veio um cartão de memória de 64GB. E um pingente, né? Mas só, mas não veio nada. Então, fone de ouvido. E essa bolsinha, né? O cartão, aliás, o que eu botei aqui foi o cabo e o cartão, né? A gente vai ver. Então, vamos agora mostrar aqui, né? O símbolo do Power Kid, né? Ou como eu chamo, bílula de criança. Então, esse dele é praticamente zero. Isso aqui é... Pra quem entende, sabe o que é. Isso aqui vem dois paninhos, né? Um, que é o molhado e outro que eu sei que é pra limpar, pra botar a película. Provavelmente esse dele deve ter vindo com a película pra colocar. O meu já veio com película. Então, vamos abrir aqui ele. Esse dele aí, esquece ele aqui de lado. Então, aqui dentro vem um manual que a gente sabe que nem eu nem ele vai ler. Nunca. Isso aí por mim aí, podia vir até sem manual. Aqui embaixo vem um espaço vazio. Muito bom pra transportar oxigênio. E aqui vem... Uma parte boa, né? Que é a chamada bilola do Bob Esponja, né? Uma pitoquinha quadrada. Eu inventei isso agora. Provavelmente o dele veio com um cabo, né? E um cabo original e um cabo grande. Não vou nem abrir, mas deve ser um cabo... Eu vou abrir essa porra. Eu vou abrir. O dono não tá nem aí, eu também. Rapaz, se eu tivesse aberto, não vou mentir, não. Eu tinha roubado esse cabo pra mim, não vou mentir. Cabo de altíssima qualidade, ó. Dá uma afastada aí, ó. Então, aqui esse cabo tem mais de um metro. Por que, gente? Eu digo mais de um metro. Porque a pessoa que é normal, se você abrir... Se você abrir a mão, de ponta a ponta do seu dedo maior, é a sua altura. No caso, eu tenho 1,80. Então, minha mão aberta tem 1,80. Se a gente for usar, lógico, aqui a metade, vai tá a metade de 1,80 que vai tá aí na tela, que eu não vou calcular. Então, aqui realmente tem mais de um metro. Então, cabinho topo, a qualidade... Pega aí, filho, pra tu ver. Qualidadezinha top. Então, aqui a gente vai arrumar ele bem direitinho, né? Aí, depois, pra ele se ver, pra ajeitar. Aqui, não vai ajeitar porra nenhuma. Boa sorte pra ele. E agora, vamos ver o bichão. De cara, ele tá... Novo, novo. Vê se tem cartão de memória, mas esse é o de menos, né? É de menos. Isso aí se compra. Vamos agora abrir ele. É, ele não vem com película. Mas se tem que compra na internet. Tá mais novo que o meu. Novo, novo, novo filé. Aqui, ó, o sigilozinho do... Orkid. Inclusive, agora a gente vai comparar agora os dois, né? Então, vamos fechar esse dele. Esse dele até o clique aqui tá bem melhor que o meu. Tá bem mais novo que o meu. O meu já tá meio folote. Mas, como eu gosto do meu... O meu tá melhor. Aí aqui, gente, foi um kitzinho que eu montei, tá vendo? Fonezinho de ouvido top. Cabozinho pra carregar. E o meu, né? Eu, sinceridade... Pelas fotos, eu achava o preto mais bonito. Mas eu tô achando mais o meu. Não sei se é que eu vejo tanta coisa preta, né? Assim, sem putaria, né, gente? Põe pra televisão é preto. O videogame é preto. O player é preto. Então, assim, eu gostei desse cremezinho, né? Então, aqui, ó. O que eu falo que ele tá mais novo é esse aqui, gente, ó. Tá vendo? O meu já tem essa folga. Esse dele, ó. Muito menor a folga. O meu não tem uma folga. O meu tem uma férias. Esse de pedra, ó. Bem justinho. Mas, assim, de cara, ó. O analógico dele tá um pouco mais duro. Mas tá perfeito. Top, top. Agora, o que eu gostei desse meu é que os botões dele são coloridos, né? O dele é só uma cor. E o dele tem o símbolo. E o meu tem o nome. Então, essa é a diferença entre o preto e o creme, né? Que isso não é branco nem aqui nem no Japão. Isso é creme, mas é venido como branco. Então, é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer o teste ou, no caso, com o meu, né? Porque esse aqui é o de pedra. Ele já vai se curar. E a gente vai testar esse meu. Só lembrando pra galera, o meu celular é um Moto G9 Play. Qual é o teu, Pedro? G60. O dele é um G60. E o DVD roda ruim. O DVD não roda legal, não, gente. A gente, quando joga, joga ele... Né, Pedro? Bota ele na baixa. Na baixa e no SSD FPS. Isso, no meu até eu boto em 30 pra ajudar. Nesse daqui não, gente. Eu jogo em alta. 60. 60 FPS. Em live. Isso eu não uso o cabo nem nada. Só o begoíra aqui dele mesmo já streamo direto pro YouTube. Mas se eu for jogar sem live, isso aqui jogue em ultra. Então assim, o gráfico fica quase um Play 4. E a jogabilidade em mil vezes melhor. A jogabilidade em mil vezes. O som dele também muito alto. Então, se vocês querem que eu faça o vídeo mostrando ele em funcionamento, deixem nos comentários que a gente faz o vídeo. Beleza, galera? Vídeozão rápido, só pra não ficar sem nada. Esse vídeo eu estou gravando ele numa quarta-feira. Porém, ele será editado na quinta-feira. Que é quando eu gravo o Jornal Sem Sal. E provavelmente, ou na quinta, ou na sexta, ele será postado. Beleza, galera? Filma, filma. Filma aí, o cameraman. Filma aí, oi, Pipeta. Meus amor. Vem cá, vem, Pipeta. Vem cá. Vem cá. Vamos terminar esse vídeo nós dois juntos. Então é isso aí, galera. Quem gostou aí, curta, compartilha. Dá aquela força. Entra na TV Apoioco, dá aquela força também. Quem quiser seguir a Pretinha lá no Quai, viu gente? Ela está com 3.436 seguidores. Então eu vou começar a voltar a gravar vídeos com ela. Direto, né? Ela até está chateada porque eu não estou gravando. Então segue lá ela. A Pretinha da Lá Empresa. Também é na descrição o link dela. Beleza, galera? Beijão e... Fuuu! Fuuu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto